Foi lá pelos anos 80, final dos anos 70, que nós estivemos com a ETJ, a equipe Tom Jerry, trabalhando. Tivemos a satisfação de realizar vários trabalhos junto com aquela galera de Quintena. Era muita gente que gostava, nem tanto de chegar na mesa, mas gostava de estar com aquela camisa. Tinha orgulho de usar a bucha de querosene com algodão. No final dessa época, ou melhor, final não, não era o final. Mas durante essa época, a partir de 1980, poucas turmas usavam esse sistema. Ou melhor, não lembro de nenhuma turma que usasse. A única que usou foi o Álvaro, da Água Santo, que usava o mesmo tipo de bucha. Mas ele já estava ausente. E a Tom Jerry continuava com aquele sistema que era o orgulho do pessoal de Quintena. Eu tive a oportunidade de ver a reação de alguns componentes, quando se falou em colocar a bucha seca. Eles não gostaram muito, não. Então, desistiu-se daquele negócio. Só veio acontecer. Muito depois, já pelos anos 82, 83, o Madeira adotou realmente a bucha seca. Durante aquele balão, que foi inaugurado como balão do 9º Batalhão. Aí, depois, eu já estava ausente da turma e não tive a oportunidade de acompanhar. Mas os trabalhos que foram feitos antes ficaram na memória daquela galera daquela época. E eram lembrados a todo momento por outras turmas, porque a Tom Jerry usava a simplicidade na armação. E era o visual no alto que importava. Não era o trabalho para fotos, simplesmente. E era bem desenvolvido pela turma com a esteirinha, sistema de armação, que também foi usado pelo Álvaro da Água Santos. E que depois da Tom Jerry se afirmou com esse tipo de trabalho. E até a fechadura, que foi o primeiro corpo desnudo de uma mulher a subir numa armação de balão, que era feita também na base da esteirinha, que sempre rendeu bons frutos na Tom Jerry. Nos emocionou muito o trabalho feito pela turma João Moura, de São Paulo. Fizendo um trabalho sensacional, copiando, em homenagem à turma, o balão de 24 metros, pião 24 metros, com a bandeira do Tom Jerry, o maior espetáculo da Terra. Foi show aquele balão naquela época. E a João Moura retratou num balão noturno. Foi grande ideia eles fazerem o mesmo trabalho da bandeira em lanternagem numa armação. E ficou perfeito. Muito interessante. O lamentável foi aquela árvore segurar o último travessão. É sempre o último travessão que a gente fica rezando para passar. E realmente ele não quis passar. E prejudicou o trabalho muito bonito da turma. mostrando que eles têm qualidade para fazer qualquer trabalho. A gente tem a lamentar da conclusão não ter sido das melhores. Não pelo trabalho deles, mas pelo acidente que acontece. Que é natural. Isso acontece só com quem faz mesmo. Quem não faz nunca vai ter esse problema. Mas nós agradecemos emocionadamente a turma João Moura. Que fez um trabalho muito espetacular. Show de bola.